Música Ontem a gente mostrou aqui a nova contratação do SBT O resto do André Marques Vocês viram? Ele agora trabalha aqui no SBT comigo É uma honra Simpatia É uma honra Uma simpatia Uma simpatia, não é verdade, Roger? É verdade Cruza com a gente aí pelo corredor, cumprimenta todo mundo Normalmente o gordinho é simpático Exatamente, Roger Eu tive afinidade com ele, Danilo Eu sei disso Aliás, já é um prazer pra mim trabalhar com o Murilo Couto, que é a esmalhação Imagina então dividir a mesma emissora com a banha, o resto do André Marques Maravilhoso Eu até tirei uma selfie com ele e com o Murilo ontem Foi uma foto histórica até, olha aí Que tá eu, o Murilo, o Cabeção e o André Marques Três gerações de malhação reunidas aí E isso o sol de noite proporciona pra vocês Tá legal, pessoal? Esse é o programa aí que a gente tem feito pro Brasil É isso, muito obrigado pelo aplauso espontâneo Obrigado pelo aplauso espontâneo, muito obrigado E esse resto de banha nem chegou direito e já está causando ciúmes nos bastidores Parece que tem gente aqui com medo de perder o posto de gordo do programa, né Mingau, né Diguinho? Mas vamos acalmar os ânimos porque essa semana a gente vai ter uma pesagem oficial aqui no palco do De Noite Pra decidir de uma vez por todas quem é o gordo oficial do programa, tá? Se não for essa semana, a semana que vem não passa Olha, não precisa disso Não, eu acho que precisa, Diguinho Por favor A gente passou anos chamando o Mingau de gordo Toda a piada de gordo era com o Mingau Você chega agora com a sua presença Eu acho que a gente deve uma satisfação pra quem tá em casa Quem é mais gordo? Mingau ou Diguinho? Quem vocês acham? Diguinho! Diguinho, Mingau, Diguinho, tá dividido Hã? Bom, vamos lá Vai entrar pra história essa pesagem, hein? Tá? É... Quero mandar um beijo pra ele Um beijo Banha do André Marques Um prazer estar no SBT com você Agora, quem lembra da tatuagem da Bárbara Evans? Hã? Tem uma foto aqui Ó Ela fez essa tatuagem aí Ela fez essa cagada no passado E agora tá tentando apagar E olha como tá Tá quase saindo, né? Ela tá tentando apagar com laser Agora branquela desse jeito Por que não passa leaky paper logo? E põe a tatuagem dela Que tá escrito assim, olha Minha mãe, minha rainha Gostou, Diguinho? Podia ser meu pai, meu rei Dava um toque mais baiano, entendeu? Entendi, achei uma merda Você tem o telefone do cara que tira a tatuagem? Por quê? É, eu também fiz uma besteira aí no começo do ano E acabei um momento de loucura, né? Me tatuando também Não sei se você lembra Ah, a tatuagem do Agnaldo Timóteo Isso É, quer ver? Ah, cadê? Aqui Tem um conselho, Roger? Não remove não Tá ótimo, tá? Ok Tá bom? Tá, você acha? Eu sei que é a primeira vez que eu tô te falando isso Mas mantém